Ai gente, hoje eu sou nojinho, tá bom? Oi, alegria! Que que você tá fazendo no meu controle? Ué, você virou eu! Olha lá, Riley! É que ela tá comendo rúcula! Preciso ir na outra sala de controle pra evitar que ela coma rúcula! Ai, rúcula é tão amargo, faz tão bem, mas... Ai, ai, ai! Ok, as cartas são perigosas. Não joguem jogos de cartas, gente! É muito perigoso! Isso foi a ansiedade que deixou, né? Ansiedade desgraçadinha. Vamos lá! Vamos pra outra sala de controle! Temos que... Pular isso aqui! Ai! É, ok! Isso! Vamos pular! E consegui pular! Pular mais um pouco! Não pode colocar os pés nisso aí, porque senão eu vou morrer de raiva! Ai, 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 ai! É, eu morri de raiva, tá vendo? A raiva deixou tudo isso aí, aí eu não posso pisar. Ai, então agora eu tenho que ficar pulando tudo isso. Olha, as memórias de longo prazo! Aqui fica guardado tudo da Riley! Aqui o fluxo de consciência, tá vendo? Olha só o que ela quer comer! Ela quer comer pizza, ela quer comer hambúrguer, ela quer tomar Coca-Cola, quer até maçã! Mas ela não quer rúcula, então eu tenho que ir pra outra sala de controle e evitar que ela coma rúcula! Que... que nojinho! Rúcula, eca! Vamos pegar esse paraquedas! Porque eu sou muito radical, eu sou nojinho radical! Uhul! Tirar o paraquedas e... Não pode cair na água, vamos subir essa escadinha roxa e... Ai, a terra da imaginação, batata frita é tão bom! Eca! Essa batata frita tava podre! Que horror! Mas ela quer comer batata frita desde que não esteja podre! E aqui a gente tem uma lasanha muito estranha, que tem cadeiras e mesas, ali mais jogos da ansiedade, não é legal, não pode tocar, e... Os painéis da raiva, não pode tocar, senão ela vai ficar com raiva e vai brigar com os pais, e eu só tenho que chegar lá na outra sala de controle pra ativar... Ah! Vai, dá pra começar de novo, não vou pisar nos painéis da raiva, ele gosta muito de obi, então ele deixa pra todo mundo fazer os obis dele! Ai, como essa raiva é safadinha! Ufa! Nossa, muita complicação pra ir pra outra sala de controle, só porque eu não quero deixar a Riley comer rúcula, porque rúcula é muito amargo e eca! Rúcula é verde! Uhul! Não, não pode! Eu acho que rúcula não é do paladar refinado da Riley, entendeu? Então, deixa eu ver... Aqui... Não, eu não quero comprar nada! Tamo quase lá! Tamo quase lá! Aqui é a produção de sonhos, e vamos pular um pouquinho mais, porque a raiva protegeu bem a Riley, Pra que as outras emoções não possam fazer muita bagunça, é porque eu vou acessar um controle especial... Pra evitar que a Riley coma essa atrocidade chamada rúcula! Eca! E por ainda, nem colocou nenhum molhinho, nem nada... Apesar que não tem como isso ficar bom, né? Não tem, né? Ai, olha as emoções, estão todas presas! A Riley tá engolindo muita coisa pra ter que engolir rúcula! Não, eu preciso intervir! Tudo isso... Eu não sei quanto que é... Essa aqui? Tá certo? Tá certo? Ai, eu lembrei tantos os padrões certinhos da outra vez que eu vim pra sala de controle extra! É que é uma sala de controle que é muito difícil de acessar, entendeu? Ai... É cansativo, a gente não vai muito lá! É realmente só por causa de uma emergência! Emergência é... A Riley está quase colocando rúcula pura... Ah! Rúcula pura na boca! Não pode! Não pode! Eu tenho que intervir! Ela vai ter uma crise de gastrite se ela comer isso! O estômago dela não aguenta rúcula, porque é amargo, é verde e é nojento! E eu cheguei! Finalmente! Ai, a Riley está salva! Finalmente! E até a próxima! Tchau, tchau!